E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nóis Mais um vídeo Talvez um vídeozinho mais curto Gente, o Brasil segue daquele jeito Como vocês bem sabem Hoje o dólar Parecia estar brincando de foguete Subindo, subindo, subindo Subindo, 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 subindo Acho que a máxima foi 5,28 Eu ouvi alguém falando de 5,35 Mas eu não sei se eu vou bater 5,35 Então eu não vou nem olhar Não vou falar isso Mas 5,28 chegou a bater E aí já viram inclusive notícias Assim O Estadão publicou Dólar sobe após falas de Haddad Todas as cenas aí Do Ministro da Economia mostrando que o Brasil está sem rumo Aí falando de falas de Haddad Quem mostrou uma dessas falas Foi a Globo O Haddad O Haddad Para justificar O fracasso Mandou que no governo anterior O governo Bolsonaro O dólar chegou a bater 6 reais Eu falei Ah, meu Deus Sério mesmo Vai apelar para isso Está achando É engraçado, né A gente falou hoje No vídeo de manhã Que Haddad estava indo lá para o Washington, Estados Unidos Aí Fico pensando Será que o Haddad acha que o pessoal lá fora É burro Igual gado petista Você vai pegar o gado assim Não, não É isso aí mesmo, Haddad Vamos fazer o L aqui Que o Haddad pode falar qualquer idiotice Que O povo vai comer o H E vai gritar Lula Né E falar que tem que defender a democracia É complicado, né Ainda mais falar isso No evento que ele tem lá para a turma do G20 Não acho que a turma seja tão burra Para cair nessa da Ai Mas Bolsonaro era pior A Financial Times Soltou uma também Eu falei Vixe Até a Financial Times vai desembarcar Falando que Arca-bolso fiscal, né Eu não sei Eles não usaram esse termo Mas estão falando do arca-bolso Falhou em menos de um ano Eu falei Nossa Senhora Nossa Senhora Que piada Eu não sei Assim Eu não sei não Eu sei que a maior parte das pessoas Sequer consegue Compreender Porque Tipo assim É um assunto Que não está no dia a dia E as pessoas não sentem tanto no bolso Mas gente, olha só A política fiscal É um negócio sério É um negócio sério É um negócio que teve que passar Pelo Congresso Câmara Senado Uma construção Diversos embates E aí você faz todo esse processo Para falhar com um ano Rapaz Sabe E não teve Nenhum conflito Fique em casa Não teve nada Em um ano Falhou O arca-bolso fiscal do Haddad O arca-bolso fiscal É para ser um arca-bolso fiscal Quando você faz um negócio desse Você está levando em consideração Que você pode ter um conflito Que você pode ter um problema Que você pode ter Sei lá Uma crise Porque ele é Para segurar O país Em qualquer momento É para ser ali A linha mestra Para manter o país Minimamente Na linha De uma responsabilidade Na hora de gastar dinheiro E falhou em um ano Em um ano É o tipo o Financial Times Falando Vocês vão botar dinheiro no Brasil Vocês são trouxas Vocês são trouxas Tira o dinheiro do Brasil Tira o dinheiro de lá Tira o dinheiro de lá Não financeia o governo Não é não comprar os ativos Aí são outros 500 Mas Não Financiem o governo Não compre os títulos Da dívida Aí esses títulos No final do dia Ficam na mão de quem? A maior parte dos bancos brasileiros Itaú Bradesco Etc Os grandes donos Da dívida brasileira Então Essa galera que manda no Brasil Ontem um amigo me ligou Ele não reclamou comigo Mas Ele me apresentou O contexto histórico Algumas queixas Que eu não tinha o que falar Na verdade Não foram sobre mim Mas Eu tomei como se fosse Mesmo ele estando Mesmo ele estando Do mesmo lado A gente olhando Ele falando sobre a direita A gente conversando As coisas Ele me deu Uma pequena retrospectiva Histórica De como funcionava A questão de emissão De papéis Até determinado ponto E como no governo Dilma Pelos motivos Errados Ela acabou fazendo Uma coisa relativamente boa Que foi facilitar Para a população comum Comprar os títulos Da dívida E ele estava me explicando Isso para mostrar A reação dos bancos Na época Vou ver se eu até acho Algumas dessas notícias Eles falam Que foram editoriais Editoriais Falam que é um absurdo O povo poder comprar Título da dívida Só que foi até banco E eu sei que ele Falou disso tudo Ele estava falando Para ele Falei Acabar de gravar o vídeo Basicamente Eu falei mais ou menos O que estava no vídeo Hoje e tal Aí Ele estava me falando Ele falou assim Ah velho Estou Estou meio Chateado Em vários setores Da política nacional Ele falando Do caso da Vibras Por exemplo Ele falou Pô As críticas Ok Quem mais criticou Não foi nem a direita Quem mais criticou A questão da Vibras Foi a bolha Nacionalista Barra trabalhista Só que ele falava assim Pô cara Critica 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 Mas e aí Qual a solução Qual a solução Que vocês dão Não é que a gente Não quer ter não Mas assim E não é que está errado Criticar Ele estava apontando Que a gente só fica Na crítica 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 Ninguém consegue propor nada Não tem nada Para colocar para frente Aí ele falou Pô Olha CPI da ONG Já tivemos mil vezes CPI similares É a mesma coisa Não Olha isso Amazônia Lá as ONGs Tá Mas e aí E aí E aí Cadê Quem vai aparecer Para fazer a construção De um texto De uma lei De um projeto Tentar encampar Aí ele falou Para o Aldo Rebelo Falou Pô Aldo Rebelo Tá aí As ONGs Amazônia Ai meu Deus A ponte Na cidade Beleza Mas aí Cadê Aldo Rebelo Para então Trazer O voto Das pessoas De partidos Fora do bolsonarismo Para essas causas Beleza Ele tá ali falando Mas beleza Irmão Bacana Que você tá falando Quem mais você vai trazer Quem mais você vai trazer Para Para compor Porque a gente precisa de voto Para Para colocar para frente Então ele tava reclamando Assim que a gente fica Sabe O tempo todo Assim muito Muito aquém Na hora de propor as coisas Na hora de trazer soluções Vamos não Entra aí E aí fica essa discussão Meio que não vai para lugar nenhum Que a gente reclama A denuncia Mas Nós não temos pessoas Para chegar lá no final do dia E marcar o gol Botar a bola para dentro E aí ele pontuava Que quando você olha Para os liberais Aí não Os caras São bons Em fazer o mal Os liberais Sabem por onde ir Sabem os caminhos Que Tem que percorrer As engrenagens Que tem que apertar Tem um certo foco E os caras vão aí Destruindo Por onde passam Você vê o Arnaldo Jardim O cara foi secretário do Alckmin Tem um mandato De deputado federal O cara não tem rede social Raipada O cara Sabe Nada assim Que Não tem popularidade Tem nada O cara passou Mercado de carbono Passou o Patem Diversas coisas Da transição ecológica Trouxe Klaus Schwab No Brasil Combustível do futuro Deu base O cara está articulando Mil e uma coisas Vencer uma próxima Vencer uma próxima Vencer uma próxima O cara é uma máquina Máquina De entregar mudanças constitucionais Eu falei Meu Deus E aí meu homem falando isso Ele falou Cara e aí O que a gente vai resolver isso Eu falei Pô boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta E ele falando Pô a gente está no momento Que a esquerda está batendo Tanta cabeça Que a esquerda não consegue Sair do lugar Que a esquerda Sabe Não consegue propor nada O Ula está com dificuldade E a gente não consegue É A gente não consegue Tirar proveito Dessa situação Puts Entendeu o que eu vou falar O que eu vou falar O que eu vou falar E volto a dizer Né Está do mesmo lado A gente está Todo mundo do mesmo lado É o cara de 100% de direita E estava E estava se questionando Né Cara O que é que a gente Pode fazer O que é que a gente Pode fazer Para tentar Melhorar um pouco as coisas Aí Ele falou Do Felipe Barros Assim como exemplo Positivo Que foi a única Pessoa aí Que pelo menos Essa questão do Elon Musk Se movimentou Eu não sei Eu não vi até agora O Felipe apresentar O projeto Ele falou que ia fazer Mas é óbvio Você não escreve Um projeto em 24 horas Tem algumas coisas Que você tem que levar Em consideração Mas beleza O Felipe falou que ia fazer Vamos esperar para ver Mas com a questão Do Felipe Barros Eu não vi nada Hoje eu vi um tweet Do André Marciglia Ele falando Mais ou menos Do que eu disse Ele falando Pô Os problemas Está aí A questão é ligada Liberdade de expressão E tudo mais Então aí O tempo está passando E a gente está Se aproximando Daquele momento Que foi o Elon Musk Que fez E passou o bastão Passou o bastão E agora cabe Ao Congresso Fazer algo E ele diz O Elon Musk Vai chegar o momento Ele vai seguir a vida dele Seguir a vida dele Isso aí Vida que segue Falou o que tinha para falar E quem vai continuar vivendo No autoritarismo É o brasileiro Então Então o brasileiro Tem que tomar Algum tipo de medida A gente tem que sair Um pouco dessa Só da retórica Não precisa sair Mas a gente tem que Dar o próximo passo A gente tem que dar Essa evolução Sair só da retórica Para entrar no campo também Do trabalho Para conseguir Algumas vitórias concretas Esse é o grande desafio Da direita Grande desafio Grande desafio E aí que você olha Com todos os problemas Irmão O Bolsonaro fez muita coisa Viu O Bolsonaro fez muita coisa Muita coisa Muita coisa E todo mundo aí Os professores de Deus Que tem solução para tudo Que quer ensinar A pedra Não que o Bolsonaro Seja perfeito Mas diga o seguinte Tanta crítica Que às vezes é feita E quando você olha O que está na mesa O material disponível Para fazer essas mudanças Sabe E a força que o cara tinha Naquele momento Você fala Rapaz Para toda Para toda a pressão Que a imprensa fez Etc Tudo mais Acho que deu para fazer Muita coisa Acho que deu para fazer Muita coisa Muita coisa Muita coisa Mas é isso Cansado hoje Nossa senhora Cansado Viu A gente está dando para ver Aquele grande beijo Abraço Tamo juntos Foi o que eu digo Falou galera Fui A gente está dando para ver Muitas Muitas E agora Muitas Muitas Muitas